É isso aí galera, Natal Zueira, domingo de carnatal, já tomou com Tá começando uma resenha, uma floragem, porque Natal Zueira, se mais nada, deixa aquele like E se inscreve aqui no canal, olha ali a galera ali fazendo a floragem Eita doidinho, Natal Zueira, tá começando aqui domingo de carnatal Um toro moído da bexiga, viva aqui Diogo Eita, é isso aí galera, Natal Zueira, é nóis hein, roda a vinheta papai Eu já tô bem com o Luiz Apaixonado Vai ser de roteiro e floragem, vai ser a resenha É isso aí galera, Natal Zueira, show aqui com ele, com o Robson Robson aqui, com o Tiro e Vete, Robson, como é que tá sendo essa resenha aí? Uma noção total, é a rainha do carnatal né? Não existe carnatal sem Vete Sangalo, não existe micarenta nenhuma sem Vete Sangalo, é um fato Já beijou na boca hoje? Já Quantas? Já, olha, a dafe meu amigo, o melhor dafe Mas a pergunta é o seguinte, qual é a fantasia sexual desse carnatal? Você diz assim, que eu beijo? É Ai tem muitas, tem muita, é uma criatividade ó Não, a fantasia sexual do carnatal é qual? Eu acho que é a diversão A diversão, todo mundo nu e na cama, fazendo coisas Fazendo coisas, se divertindo, é o som de Vete Sangalo, é o que importa Ah, Natal Zueira é nóis Eita, muita grande É muita zoeira, é muita chuva, é muito invete Uh, é carnatal, simbora galera Uh, 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 uh Love, 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 vai É a zoeira, é o canal top Uh, 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 love, love, come Uh, curtir o carnatal aí com a esposa Oi? Curtir o carnatal com a esposa Show de bola Show de bola em Vete Sangalo E a chuva não deixa apagar a alegria Não, é só pra dar uma... Muito massa Só pra dar uma refrescada É, e... Catal Zueira Catal Zueira Como é que está sendo essa resenha? Maravilhoso, não podia ser bloco melhor Não dormi não, pai Beijou muito na boca? Só minha, só na minha Ei, vem cá Como é que o cara faz pra dar o L na mulher? O L? Assim E eu vou... Ei, incentivo não Eita, bolachou muito aí, ó Pajé E aí, pajé Como é que está sendo essa resenha? Muito bom, muito bom Parabéns pra Natal Eita Uh Uuuuuh Ei Uuuuuh Uuuuuh Como mandou o figurino? Beijou muito na boca? Só um pouquinho Os natalenses não gostaram muito em mim, não Oi? Os natalenses não gostaram muito em mim Não arrumam, não cansa a ver Vem cá, vem cá, todo mundo aqui Uuuuuh Todo mundo curtiram aqui, hein, velho É o canal da resenha, né? É o quê? Curtiram aí, velho O canal da resenha, você? Natal Zueira Natal Zueira Maravilhosa Quero é outra Ano que vem tem mais, 2019 Vem quando eu no carro natal Fechou muito na boca Vem cá, vem cá, vem cá Só contigo Beijei na boca, perdi celular Perdi dignidade, perdi tudo É cada um por si Como dizem, é aquele cole, caralho É ela que perdeu o marido Mas o marido chegou A Ivete é foda Eu perco meu marido pra eles Porque a Ivete é foda, meu amigo Mas porque ele foi dar um migué Amor, eu vou ali no banheiro Aí pega as bichinhas, beijar na boca e volta Agora é a verdade, parceiro Fala de novo É só dizer, amor Eu vou ali no banheiro Que é o migué Na verdade Precisa não que a gente faz amor junto Aqui no instante Os camarades mesmo Eita, amor Bora, amor Eita, irmã dele É galera Galera de Fortaleza Galera de Fortaleza Eu serve, eu serve A gente corre atrás do catatau todo mundo Porque é a festa melhor que tem de mim Galera de Fortaleza É nós, tamo junto Eita Eita Bem-vulhinho e apaixonado É maravilhoso Só tem inveto nessa porra Paraíba de Pernambuco Que é o Paraíba é nóis Como é que tá sendo a festa? Inventa é maravilhosa É o ícone da música brasileira Amor Vamos aproveitar a minha gente Ser feliz e amar Beijo Beijo Daquina da Fortaleza Boa, o prédio mandei o que foi ano passado E vou esse de novo Ei, dá um moinho Beatriz, amiga dela Como é que tá sendo aí essa festa? Tá sendo muito legal Sério Apesar da chuva, tá top Saiu a chapinha toda E a pessoa passa Meia hora dando chapinha Eu não uso chapinha não Meu cabelo é bom naturalmente É só lavabosa É só lavado A água é boa pro cabelo Conhece Conhece Esse povo é muito estranho Ignorem Como é que tá sendo essa festa aí, parceiro? Ok, ok O que tá sendo essa floresta aí, Zé? Já namorou, já beijou na boca Muito, muito E aí, parceiro? O que tá sendo aí a festa aí? Tá pau de verdade Aqui é pressão total, meu amigo É carnaval, chupa o meu pau Eu tô botando boneco aqui nessa festa Conhece Conhece Conhece, parceiro Conhece Conhece Uh, Natal zoeira É Natal zoeira, porra Valeu, Natal zoeira é nóis Eu tô aqui com o meu brother Curtindo aqui, vambora Sol no moiodinho Jô, chô Tá show de bola Quem não veio, perdeu Que aqui é o bicho Só peguei nas bichinhas Só as bichinhas De tudo que é idade Nova, velha Tem que rapar tudo Tá passei lá, Rondo 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 Natal zoeira é nóis E aí Cecília, vambora Domingo Último dia de carnatal Top, muito bom Não tem comparação Os filhos de Bel Tão top que nem ele Já beijou na boca Beijou muito É carnatal, né? Vem amar, vem viver Tem que ter É Mais ou menos Quanto? Uns 10 Não 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 tá pra ripa não Mas vai dar certo Não tá pra ripa não Mas vai dar certo Eita Carnatal é resenha Desmantelos E é floragem Conhece Muito Ó, a Skol tá me ajudando Nesse carnatal Iiiiiiii Gostou de calça Vim, vim, vim Agora nem querem ver A poupa de mim A poupa vai vir Vem, elas gostam Vim, elas gostam Um Dois Alegrinha Tá todo mundo pensando É morrido, é pincirico, é desbateiro Como é que tá aí a festa, minha querida? Tá ótimo, venha curtir o carnatal Tá ótimo Já beijou muito na boca hoje? Ainda não, mas na segunda volta, quem sabe Dá um bronze Já beijou hoje? Com certeza Perca o tempo não Conhece 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 Natal zoeira é nóis Conhece Curtiu o pincirico, choveu, tá fazendo calor, tá chovendo de novo Mas o pincirico tá ali, manda ver ele daqui de uma forma sempre igual Então, como é que tá a Serença fora? Conhece 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 Como é que tá assistindo Matelo? Matelo, tá tudo bem, tudo rapaz irmão Tá massa o bloco de pincirico Eita, cansei Valeu, Diogo, é nóis É pincirico, é pincirico Pincirico na cabeça Aí é o bloco do Carnatal, viu? É o bloco do Carnatal, é isso aí, ó Pra agitar a galera, valeu Tô aqui com meu brother Só na manhã, papai Tá muito bom aqui, cara Recomendo a todo mundo Abraço pros meus conterores capixabos É isso aí, irmão Conhece Quem é esse? Conhece Quem? Conhece 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 Tudo de bom, depois de 11 anos de um ano aqui, a gente parou o sacerdotal. É desbandeiro, é pintaria, é fuleiragem. Chega no bar e te deixo sarrando, do jeito que pirana gosta. Eu te deixo assim, tá lá de malo. Pirela, Pirela, Pura, sai do seu cheiro. Chega! Pobrinha! Caralho! Itzea que mantelo do Caralho Tá tudo massa! Isso aí caralho. É isso aí,波adinho! É isso aí galerinha do Natal Zueiro e Saque, foi mais um Carnatal. Encerrando aqui o domingo, Carnatal 2018. Até o próximo caro natal 2019, se Deus quiser E antes de mais nada, pra você que está vendo esse vídeo Deixa aquele like E se inscreve aqui no nosso canal Conhece? É nóis natal, Zona Papai!